Em busca de recursos para o setor da saúde de Foz, a vereadora Rosane Boa esteve com o deputado estadual José Carlos Esquivinato na cidade de Toledo. A vereadora, na oportunidade, falou da situação da saúde no município e pediu apoio ao parlamentar. Segundo a vereadora, o deputado se sensibilizou com o problema que passa o município e agora vem a Foz entregar recursos que serão destinados através de emendas parlamentares para equipar uma sala de emergência na UPA. O deputado Esquivinato vem a Foz para trazer uma verba, uma emenda parlamentar na qual nós adquirimos junto a uma visita com ele em Toledo para a saúde de Foz, porque sabemos que a saúde de Foz está debilitada e toda a verba, toda a ajuda que viesse era bem-vinda. Essa verba vem, não em espécie, mas vem em equipamentos para Foz do Iguaçu, numa sala de emergência completa que será destinada para a UPA e logo após essa visita dele aqui na Câmara Municipal, para passar para nós, novos vereadores, a experiência política. E em loco nós estaremos acompanhando o deputado numa visita à UPA do Jardim das Palmeiras, para que ele possa ver realmente com seus próprios olhos a real situação de Foz do Iguaçu, a necessidade de governadores, outros prefeitos, deputados, estar ajudando a nossa cidade nesse momento que passamos por situações difíceis. Um renovo, a reconstrução da saúde de Foz. Um renovo, a saúde de Foz.